Em caminhos difíceis, eu andei pensativo Achei que ninguém me via, nesse caminho sozinho Mas eu olhei para o céu, vi que tudo é tão lindo Encontrei um amor que jamais tinha visto Um castelo, avisei um amor infinito Encontrei, encontrei O amor é a chave para os meus segredos O amor que revela todos os meus defeitos O amor é o caminho para o castelo Que eu quero encontrar Eu olhei pra mim mesmo Como se fosse um espelho Encadeado os segredos Meus erros e meus defeitos Mas eu olhei para o céu, vi que tudo é tão lindo Encontrei um amor que jamais tinha visto Um castelo, avisei um amor infinito Encontrei, encontrei O amor é a chave para os meus segredos O amor que revela todos os meus defeitos Amor é o caminho para o castelo Que eu quero encontrar Que eu quero encontrar Eu quero encontrar